Salve rapaziada, bora começar essa temporada com tudo, compre coins com o GustaCons, compra 100% segura com vários métodos de pagamento e pra você que tirou aquele jogador insano e quer vender suas coins, não perde tempo, chama o Gusta no primeiro link da descrição Salve rapaziada, então mais um beijo, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um episódio pra vocês hoje é sexta-feira, dia de evento novo, evento versus fogo e gelo, vamos ver se vai ter uma seleção maneira, vazou o Neymar, Marta, a parada toda e agora é o momento meus lindos, que você tem que ter sabedoria, se vazou o Neyney, Marta e alguns jogadores interessantes você tem que se manter firme ou não chutar o balde, daqui a pouco vem o evento do Tote, a gente tá focadaço no Tote mas isso não quer dizer que a gente não possa diluir alguns packs nesse evento pra tentar tirar alguma coisinha legal o problema é não ter DMS pra gente poder mandar as duplicadas, vamos dar uma olhada aqui o que vai rolar e eu tô falando isso pelo fato da gente trabalhar de maneira diferente no nosso Rumo à Glória como eu falei, tô focado no Tote, mas depende da situação, a gente pode tentar abrir um pack ou outro ali, mas guardar os melhores pro Tote duelo do FC, fogo no olho ou gelo na veia, conheça o duelo do FC que coloca atletas cara a cara para ver quem vence as versões fogo e gelo tem entrosamento, estilos de jogo, posições e estatísticas diferentes descubra conteúdo como DMS de atleta, objetivos diários, evoluções e muito mais então bora lá meus lindos, vamos ver o que veio de maneiro aqui pra gente primeiro de tudo, vamos dar uma olhada aqui nos objetivos FC Pro nada ao vivo, bônus de envela, especialista de criação história Christian Stoane, 87 de overall, não faz parte do fogo e gelo é um jogador narrativa, vamos ver a cartinha dele, 4 barra 4, ele tem a playstyle testada firme e o homem ainda tem 1,86m viu, é uma altura considerável, joga de atacante SA, um ritmo de 85, uma finalização boa, frieza alta, é um pivozão rapaziada, ainda tem 99 de impulsão e 98 de cabeça, 97 de força, é uma cartinha interessante viu, ainda tem cavadinha, pombo sem asas, tem aqui também o disputa aérea que deixa ele mais imponente ainda na jogada daérea, acrobata e também o técnica, infelizmente não tem o trivela e nem o chute colocado pra dar uma finalização diferente ali, mas o carro chefe do homem é o cabeceio mesmo eu tenho certeza absoluta que um ou outro vai jogar com essa carta, vai botar em game e a gente vai tomar gol dele viu, e muita gente vai fazer ele pelo fato de dar XP aqui no objetivo dele, 1000 XPs na carta do Stoane rapaziada além do XP você ganha 2,80, 2,81, 2,82 e 2,83 no final, caramba, legal hein, é facinho de fazer hein, marcar 8 gols com pelo menos 80 de finalização, todo mundo tem marcar gol e dar assistência usando o atleta da La Liga, a maioria dos times aí a base é La Liga, o nosso também, toca excepcional assistência com o atleta com pelo menos 80 de condução, bem de boa, e sensação vitoriosa, vencer 6 partidas com pelo menos 3 atletas da La Liga, bem de boa, jogos diário de duelo do FC, isso aqui já tava tendo, não é? eu acho que sim hein, especialista em jogos, hummm, vai dar XP aqui também hein rapaziada 5,84 no final e depois 2,86, legal isso aqui tá vindo pra poder ajudar muito a gente eu já fiz as duas vezes, dá bastante pack XP, é importante fazer isso aqui viu rapaziada aqui na temporada, nada no Marcos, vamos ver, nada de nada, agora vamos pros SBCs, vamos ver se tem melhoria, alguma coisa legal aqui pra nós, escolha de herói renovou e temos aqui o fogo e gelo do Sterling, Sterling zudo de fogo, tem a playstyle plus de pombo sem asas, Sterling rapaziada, normalmente ele vem com pace, aí aumenta a finalização dele, a condução, mas tu vai vir aqui ó, 81 de frieza, não faz gol, mas, pra jogar de ponta, agilidade brava, pra poder fazer o que normalmente a galera gosta, que é correr pra linha de fundo, tocar pra trás, fazer gol vovó, ele vai fazer, isso aí você pode ter certeza, ele tem 5 de perna ruim essa versão de fogo dele, alta média, ele joga de MEPD atacante PE, vamos ver o preço dele depois, tem cavadinha, veloz, domínio e também um acrobata, vamos ver a cartinha, nossa, 7 elencos aí, sei não hein, o de gelo, tem, então tá bom né, todas as playstyles que ele tem são playstyles de controle de bola e a sua plus é o malvadeza, ele tem 85 de frieza, que é um pouco mais interessante que a outra carta, um cruzamento de 85, ele joga de MD, MEPD e esse aqui tem 5 de fintas, difícil hein rapaziada, na moral, hum, difícil, vamos ver quanto que tá custando, será que é igual o preço dos dois? 184, 185, 186, 286, 386 e 287, vamos ver se o outro é igualzinho, vamos dar uma olhada aqui nessa parada, aparentemente sim hein, igual, aí você escolhe, qual é o seu estilo de jogo, ir pra ponta, tocar pra trás e fazer vovó, ou você quer mais um segundo atacante, um meio armador ali pra te ajudar, fazer mais jogadas diferentes ali, mas por esse preço aqui numa carta 88, na minha opinião, nenhuma das duas vale a pena, beleza? Ele é um jogador 88 de overall que um Neymar resolve teu problema, obviamente que o link dele é bem melhor, por ser Premier League do Chelsea, você vai conseguir linkar ele mais facilmente, porém, um Neymar que tem preço de forragem, carta 89, resolve teu problema tanto na ponta de meio de segundo atacante, Neymar é top viu rapaziada, sério mesmo, eu acho que esse Sterling aqui ele vem muito caro, é uma boa carta as duas? São, dá pra brincar, cada um na sua proposta, o Sterling sem frieza pra poder fazer a ponta como eu falei pra vocês, e esse Sterling aqui dá pra você fazer um pouco mais de coisas ali, legal, bacana, mas na minha opinião tá caro, poderia ser um pouco mais barato, eu acho que a EA extrapolou, da mesma forma que extrapolou nesse Martinelli aqui, tanto que eu enfrentei poucas vezes o Martinelli desde que ele saiu, realmente a rapaziada aparentemente não caiu no bait do Martinelli, mas eu já vi muitos comentários dos meus vídeos falando que o Martinelli é uma cartinha legal, só que na minha opinião 600 mil pra uma cartinha legal, eu acho que é muito caro, 600 mil eu acho que já tem que ser uma cartinha mais brava ali, e saiu também o pó TM da La Liga, o Arten Dovibic, é o time que tá liderando o campeonato espanhol junto com o Real Madrid, 4 de perna ruim, ele é canhoto, 1,85 de altura, atacante SA, muita gente falou que o Rodrigo tava competindo, mas esse mano aqui meteu dança, cabeceio de 99, impulsão de 99, também não tem frieza, o playstyle plus dele é o testada firme e também tem disputa aérea, é tipo o Stuane, Stuane da Ucrânia aí, basicamente as mesmas características, a diferença é que o Stuane é de graça, esse aqui tu tem que mandar um time 8x4 e 8x6, que na minha opinião não vale a pena mesmo, pra uma carta 87 que não tem tantas qualidades assim, mas tem quem faça e deva gostar. Melhorias, temos o Hero, que a gente já viu, o que mais? O Draft, Bronze Diária, é isso, nos desafios viu alguma coisa legal? Duelo Diário de FC, dá um ouro prêmio de atletas, conclua o desafio diário e ganha um pacote prêmio de atletas, negociável, se eu não vi errado ali, é um Liga mínimo 2, clubes mínimo 4, é bem de boa, bem de boa fazer, viu meus lindos? Nos ídolos, viu alguma coisa? Golitão, Sukerzudo, Trezeguê, é isso hein, Sterlingzudo da massa chegou, vamos dar uma olhada aqui na seleção, vamos ver o que veio de legal aqui pra nós. Rapaziada, a EA, acho que tá pensando que o Neymar vai finalizar a carreira logo logo, ele já finalizou também né, o Neymar tá só na curtição, já tem um tempo já que ele não joga futebol, aproveitou ele no Thunderstruck, agora aproveitou ele também e é bem provável que ele vá aparecer em mais alguns outros eventos aí, a EA vai sugar ele pra botar a rapaziada pra comprar a FIFA Points, enfim, tá aí Ney Ney, de fogo, a playstyle dele é a mesma da carta normal, malvadeza, cartinha fenomenal rapaziada, 96 de frieza, 94 de visão, 96 de agilidade, o Neymar é absurdo, que jogador é o Neymar? Sonaldo pra, meu Deus, ai rapaz, mais uma cartinha pra atormentar a gente, meu amigo, playstyle plus shoot colocado, não mudou, temos a Martinha aqui, top, Martinha que veio com mais pace agora, eu acho que essa carta dela aqui vai ser bem utilizada, obviamente que não vai aparecer lá no time dos pro players, porque ela não tem estrutura para isso, mas é uma cartinha aí que a rapaziada vai usar e eu espero que ela seja barata hein, já pensou rapaziada, seria maneiro hein, trazer a Martinha aí, a gente tem alguns jogadores brasileiros, Icons, acho que a gente consegue linkar ela bem de boa, igual a gente conseguiu linkar a Debbinha pra fazer o review dela, Marta Godi hein, taca playstyle plus de malvadeza, equilíbrio de 97, frieza 94, visão 96, é caçador e vamos pra cima, meu Deus, cartinha top da Marta, tripie top, eu vi alguns vazamentos onde ele tava com o pace bem mais baixo, mas pra defensor 80 de pique na minha opinião é muito pouco, precisa de ter um pouco mais, eu falo pra defensor, porque ele acelera rápido, mas depois ele perde velocidade, então acaba tomando um trianglão ali, não consegue correr atrás dos BAP da vida, dos Martinelli, enfim, mas é uma cartinha legal até, tripie Godi, temos aqui o Radrek, que eu não me recordo de ter visto alguma cartinha especial dele rapaziada, eu posso estar bem equivocado, assim, em forme eu já devo ter visto, mas em evento, assim, pra Drek é difícil aparecer, e a Iezinha deu uma atenção pra ele, o homem é um goleiro legal até, Sterling Zuldo que a gente viu, temos aqui o Sérgio Ramos, que voltou lá pro Sevilha, e obviamente que a Iezinha também aproveitar ele em algum momento, é colocar ele em algum evento, também não tem um pique muito alto, meio F essa carta aqui, mas o Sérgio Ramos é uma carta roubada, a gente sabe que ele tem uma IA diferente, então pra ele funciona de maneira diferente o jogo, ele é um fenômeno da natureza e qualquer cartinha dele vai ser muito legal, a Playstyle Plus dele é o Xerife, ele tem carrinho limpo, antecipação, tem de passe, passe longo, testada firme, legal hein, temos o Camavinga também, que veio com bastante pace, Camavinga que é LE, LE mesmo, ele não faz segundo volante, primeiro volante, porque ele tem uma noção defensiva muito baixa, baixa combatividade, o problema é que na lateral é meio F pra ele, porque ele tem 78 de cruzamento só, mas é uma cartinha legal ali, viu rapaziada, vai fazer uma fumaça, Morata aparecendo mais uma vez aí, com 89 de finalização, frieza muito baixa, aí é, frieza baixa, F, Marco Ascenso que veio com chute colocado, 3 de pera ruim, 5 de fintas, 80 de finalização, é o ponto, viu rapaziada, ele vai ser baratinho, tá, ele não vai ser uma carta que vai ser cara não, apesar de ter bons links e tal, 5 de fintas, mas esse, essa frieza baixa e prejudica, Lauriente, Lauriente, tem a Playstyle Plus de corrida ali, não tem tanta agilidade assim, tem vários Playstyles, a catinha bem mais ou menos aí do homem, aqui começa a ficar meio F, Sissocão da massa, que a Iezinha sempre, em algum momento vai mandar ele, é quase que impossível rapaziada, o Sissoco não aparece em algum momento, em algum evento, ele tem combatividade baixa, agilidade baixa, visão, ele já tem um pico um pouco mais alto, isso daí ajuda para o cara mais defensivo, tem tic-tac, o Sissoco tem tic-tac rapaziada, xerifão, interceptação e cabeça fria, e também para finalizar o Spinazzola, tem várias Playstyles aí, tem o passe de GPS, sua Plus é o veloz, tem o foguetão incansável, é uma cartinha legal, viu meus lindos, ele tem, nossa, 5 defintas essa carta dele, é um lateral para você jogar bem avançado, normalmente a carta dele é L-E, se não me engano, e aí ele faz as duas laterais, nesse caso aqui ele só está pela direita, mas é uma carta muito legal, cruzamento alto, juntamente com a Playstyle de passe de GPS, é um lateralzinho legal, viu meus lindos, é bacana esse Spinazzola aqui, vamos ver agora a galera de gelo, o Ney Ney, vem com a Playstyle Firula, deixa eu ver aqui, 97 de frieza, 95 de visão, peraí rapaziada, deixa eu ver aqui qual que é a diferença dos Ney Ney, pode crer, maravilha, top demais, hein, as duas cartas são fenomenais, viu rapaziada, são tops, são maravilhosas, só que a diferença aqui é que uma joga de atacante, então essa carta de fogo aqui, ela vai ser muito mais cara, podem ter certeza, vai ser mais cara essa daí por causa do posicionamento dele, mas GG, as duas cartas são muito boas, Ney Ney é absurdo, top demais, o Sonaldo tem a minhoquinha ali, cartinha top também, mas acredito que a outra vai ser melhor devido a Playstyle, por mais que essa seja muito bugada, essa daqui da Martinha tem menos pace, hum, diminuíram muito o pace dela, diminuíram a agilidade também, se eu não me engano, hein, hum, acho que a outra é bem melhor, só que essa daqui tem a Playstyle bugada de Trivela, essa daí vai ser bem mais barata que a outra, pode ter certeza, saiu um Sérgio Ramos de volante, hein, Sérgio Ramos, uuuh, a Playstyle dele é antecipação, hein, essa carta do Ramos aqui tá de velas interessante, viu rapaziada, tá legal mesmo essa carta do Ramos, pra jogar de primeirão, Buru Kutu, pra chegar, meter dança, arrancar a bola e tocar de lado, top, Trippier de MC, caramba, Trippier de MC, mas não tem muita força, não tem finalização pra jogar de segundão, eu achei a outra carta melhor, tá, Camavinga, esse daqui é volante, não tem muita combatividade também, a sua Playstyle é o cabeça fria, caramba, 8 Playstyles, hein, essa daqui do Camavinga eu acho que vai ser mais usada, cartinha que parece ser mais interessante que a outra, alta, alta, tem um Moratão aqui que, NT, o Ascensio, 4x4, esse daqui, joga apenas de meio que prejudica um pouco na química, 84 de frieza, é, eu acho que a outra carta tá melhor, hein, ou essa daqui também, porque essa daqui, ela tem 4 de perna ruim, ó o Spinazzola, Spinazzola, esquerdo esse, então a dinâmica é essa, ficou um pela direita, outro pela esquerda, esse com 5 de perna ruim, e o outro com 5 defintas, eu prefiro esse aqui, com toda certeza, a noção defensiva tem um pouco mais, cruzamento também, aparentemente é maior, e esse aqui tem um Serkaya, e você pode utilizar esse aqui também, pra defender um lateral que fica um pouco mais, ou não, ele pode subir pra usar essa qualidade aí, do passe dele, cruzamento 91, cartinha legal aí do Spinazzola, o Oriente, e o Sissocô, vamos ver como é que ele tá, 96 de força, é, não muda muita coisa não, tem o Tic Taca também, cabeça fria, e eu acho que essa carta aqui tá melhor que a outra, e aí rapaziada, o que vocês acharam da nova seleção de Fogo e Gelo, hein, o que vocês acharam de maneiro, vamos dar uma olhada nas evoluções, será que tem alguma coisa aqui legal, pô, gostei dos brasileiros ali, do Spinazzola, mas nada vai ser comparado ao Tote, viu meus lindos, não me apeteceu essa seleção pra abrir pé aqui não, viu, sério mesmo, sendo bem sincero pra vocês, talvez eu abra pra criar um conteúdo pra vocês, mas não me apeteceu assim não, de falar, ai, vamos abrir tudo rapaz, vamos tirar o Neymar, porque a gente não vai tirar o Neymar, vai ter alguém aí no chat, com certeza absoluta, que vai falar, Vitão, tirou o Neymar, meu Deus do céu, eu sou a máquina, nossa senhora, que colo, vai ter, com toda certeza, mas, eu, essa aqui é nova hein, que Patrick, isso aqui não pegou legal não hein, que papo é esse de que Patrick rapaz, vamos dar uma olhada aqui, eu não vou tirar o Neymar, meus lindos, não vou nem botar meu cavalinho na chuva, porque eu tenho certeza que eu não vou tirar ele, caramba, deixa eu ver qual que é da bala ali, peraí, não olhei direito, geral 86, ritmo 73, finalização 59, passos 81, posições totais, no máximo duas, estilo de jogo, nove no máximo, e não pode ser volante, é, são iguais, aumenta bem até o pace ali, vai de 73 para 78, fica de veras interessante, esse Martínez aqui hein, olha o pace dele rapaziada, zagueiro craque para sair jogando, calma aí rapaz, volta lá peraí, vamos botar o Gabriel Zudo aqui, para ver de qual que é, 75 de ritmo, fica com o físico 86, 83 de pique, bota sombrão nele ali, acho que ele fica interessante hein, não dá play style plus essa aqui hein rapaziada, ah, ele dá bastante passe, e aí depois ele dá um volante para o jogador, interessante hein, aí você pode colocar o jogador, acima, e pegar outros jogadores, que fazem a posição, de MC, e voltam para a zaga, por exemplo, com D e tal, é rapaziada, é veras interessante isso aqui, vamos ver o Thiagão Silva, ah o Thiago não tem pace, o Thiago não tem pace, vamos ver aqui o, Otamendi, nada, depois a gente dá uma olhada, lá no Rumo à Glória, olha esse Mancini, fica interessante, 90 é difícil, só que ele não tem tanta defesa, os dois é igual esses, é, os dois é igualzinho, nossa rapaziada, olha a Bright, como é que ela fica, 92 de físico hein, o negócio é que ela é baixa, não é, ah o Otamendi que a gente tinha botado, só que é o INF dele, fica 75 de ritmo, 90 de físico, mas é difícil de linkar o homem, a gente não tem tantas opções para testar, mas, parece legal viu meus lindos, parece, legal mesmo essa evolução aqui, dando a posição de volante, que dá para você ter uma opção a mais, aí de link no seu time, e é de graça, dei graça, depois a gente dá uma olhada no Rumo à Glória, as melhores opções para fazer isso daí, beleza? Então analisamos aqui a nova seleção, o Fogo e Gelo, é um evento que está com boas opções, mexe com o nosso coração, com nós brasileiros, com os bugadores também, porque tem o som para bugar no chute colocado, tem Neymar, Marta, e aí você vai ficar como? Daquele jeitão né, pô, vamos abrir os packzinhos, vocês podem ver que aqui em cima, eu estou com 30 ali, você vai ficar pensando, pô será que eu abro o packzinho, vai que eu tiro o Ney Ney, vai ficar naquela coisa, e aí quando chegar no Tote, tu não vai ter nada rapaz, tu não vai ter nada, pensa bem, mas Vitão, se eu não abrir meus packs, eu não vou ter chance de tirar o Neymar, então aí é contigo viu, eu vou pensar muito bem aqui, vou ver o que eu vou fazer, vou conversar com vocês no nosso Rumo à Glória, talvez eu abra um pack ou outro, mas eu estou focado no Tote, uma coisa que eu senti falta, pera aí rapidão, vamos só dar uma olhada aqui nos melhorias, rapaziada, não veio nada que preste aqui não? Sério mesmo que não veio, um 10,83, nada? mais um motivo para você ficar de boa com seus packzinhos aí, hein? Toma cuidado com essa parada, relaxa, e calma, calma que o melhor está por vir, lembra que o Tote, não só vai ter os 11 masculino, como vai ter 11 feminino, vai ter a icon, vai ter a parada toda, então presta bem atenção no que você vai fazer, hein? E é isso meus lindos, hype coberto para vocês, deixa aqui embaixo, o que você achou da seleção, desde já, eu quero testar muito a Martinha, hein? Vamos ver se ela vai ficar num preço bom aí, para a gente poder colocar ela no time, e a gente testar ela, deixa o like aqui embaixo, se tu curtiu esse vídeo, dá aquela força, aquela moral para o Mano Vitão, que ajuda demais, toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma, para mais pessoas conhecerem o nosso canal, e assim a gente crescer, se inscreve se tu é novo, para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, são dois vídeos todos os dias aqui no canal, para você curtir, tática personalizada, pack open, play review, dentre muitos outros conteúdos, sobre eSports FC, tão gentil demais, muito obrigado, mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência, um forte abraço, até o próximo vídeo, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintal